O nome do projeto é Cidadania em Sena, que é justamente você trabalhar com as necessidades de cada usuário aqui para o seu desenvolvimento dentro do âmbito social. Então isso foi a partir de 2012. A partir de 2013 ela me convidou para a realização das atividades de dança. E desde então a gente, até hoje, estamos com um processo. E o objetivo com eles é, através da dança, desenvolver os seus aspectos cognitivo, afetivo, social e cultural. Eu falo para mim que a dança é maravilhosa. Quando você está dançando é aquele momento em que você expressar quem você é, de onde você veio, o que você está sentindo no momento. É uma ligação muito forte. Por isso que a dança que eu vejo, eu gosto de estudar a dança de uma maneira geral. Tem um rapaz aqui, o nome dele é Fabio Guedes, que tem a paralisia cerebral. É um dos nossos maiores dançarinos. Nós estamos com uma performance que a gente tem realizado aqui em vários lugares, Ribeirão Preto na região, e a performance nós montamos junto, foi junto com o Fabio Guedes. Então ele escolheu música, ele falou sobre determinado posicionamento de movimentações. E vocês vão perceber que durante a dança, vamos supor, ele sai da cadeira de roda e tudo que ele vê, que ele consegue fazer, ele vai fazer. Tem momentos que ele quer ficar em pé. Então nesse momento eu pego essa alavanca, vocês vão ver que ele tenta ficar em pé, que ele pega no meu tronco, ele quer fazer um movimento. Tem uma hora que ele fica de joelho somente, entendeu? Então ele se expressa através da dança com o que ele pode naquele momento. Às vezes você vê uma pessoa que tem a paralisia cerebral, no caso do Fabio, nos braços e pernas, a pessoa olha e fala assim, pô, mas aquele rapaz não vai conseguir dançar porque ele tem determinada deficiência nos braços e nas pernas. E aí você analisando de uma maneira ampla, você fala assim, não, aquilo que ele tem pode ser uma possibilidade de movimento, entendeu? Ele não pode estar fazendo assim comigo, ele faz assim, pô, isso aqui é uma possibilidade de movimento. Então vai muito de quem está trabalhando, assim, ou quem está no papel de educador. Ela não escuta, mas ela enxerga. Ela não enxerga, mas ela escuta. Não anda, mas tem os braços e o tronco. Não tem os braços, mas tem as pernas e o tronco. Então vai dar a visão do educador, de que forma você vai trabalhar. não classificar ou já chegar naquela pessoa e falar assim, não, ele não vai conseguir porque no momento ele não tem uma perna. Não, você vai usar o que ele tem. Aí você vai atender a necessidade de cada um deles. Isso que eu acredito. E a dança, se você usar a dança com essa ferramenta, pô, você faz milagres. E a ferramenta, muito, muito, muito. E a ferramenta, muito, muito, muito. Tchau, tchau.